O leilão da BR-050 foi concluído. A proposta vencedora ofereceu um pedágio no valor de R$ 0,04 por quilômetro. A diferença do valor máximo estabelecido no edital e o valor oferecido pela empresa vencedora foi de mais de 42%. O trecho leiloado começa no entroncamento com a BR-040 em Cristalina, Goiás, e vai até o município de Delta, na divisa de Minas Gerais, com o estado de São Paulo. A concessão prevê a exploração por 30 anos e também a duplicação, a recuperação e a conservação do trecho da rodovia. Mais informações em www.transportes.gov.br.